O caso do jogador Bernardo do Vasco, acusado pela ex-noiva de agressão. Esse atleta já foi enquadrado na lei Marinha da Penha por lesão corporal, ameaça e injúria. Leonardo Lara fez a reportagem. Pode rodar. Um casal que ostentava felicidade. Pelo menos, era o que parecia nos momentos de carinho compartilhados publicamente. Bernardo e Patrícia haviam assumido o romance há um ano. Na época, o jogador fez questão de declarar amor eterno à loira, depois de muitas idas e vindas. Bernardo dizia que nunca havia amado desse jeito. Os elogios eram constantes. A jovem retribuía. Sonhava com o futuro a dois. Pedia que todos os erros anteriores fossem esquecidos. Sentimentos como orgulho, prepotência e ciúmes deveriam ser deixados de lado. Mas parece que tudo isso ficou para trás. O caso de amor virou caso de polícia. No dia 13 de junho, a mulher registrou queixa contra o atleta do Vasco por agressão. Foi ameaçada de morte, com utilização até de faca. Ela teve xingamentos, palavras de baixo calão e também empurrões, tapas e apertões no braço, o que realmente, cabelo, o que foi realmente um pouco tanto trágico. Em depoimento à polícia, na última quarta-feira, ela contou que a briga entre os dois começou pelo fato de o apoiador querer beber todos os dias. Patrícia, que passou por exame de corpo de delito, também disse ser a pessoa que aparece mantendo relações sexuais com Bernardo em dois vídeos publicados na internet. A divulgação das imagens íntimas estremeceu ainda mais a relação. Na manhã seguinte à briga, que virou motivo de reclamação dos vizinhos, um fato assustador. Bernardo teria enviado fotos para o celular da ex-noiva com uma faca no pescoço, ameaçando tirar a própria vida. A justiça já determinou as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Bernardo não pode se aproximar da ex-companheira. Ele tem que ficar a no mínimo 300 metros dela, o que equivale ao triplo da distância entre esse ponto onde nós estamos e aquele acesso do estádio do Maracanã. A comunicação entre os dois também está proibida, inclusive pelas redes sociais. O problema é que até agora Bernardo não foi comunicado oficialmente. O oficial de justiça tentou intimá-lo duas vezes, mas ele não foi encontrado. Assim que ele for notificado oficialmente, caso descumpra, pode até ensejar a prisão. O jogador foi indiciado por lesão corporal, ameaça e injúria. Bernardo pode pegar até quatro anos de prisão pelos crimes. A situação ainda pode piorar se for responsabilizado pela divulgação dos vídeos na internet. O caso chegou a ser registrado pelo próprio jogador mês passado e é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Sabendo que foi Bernardo ou quem seja o responsável, serão tomadas medidas criminais e cíveis cabíveis. Bernardo deve ser ouvido pela polícia ainda esta semana. Com o contrato suspenso por indisciplina, ele não apareceu hoje no clube e nem foi encontrado para falar sobre mais este caso na polêmica vida que leva. Há dois anos, o atleta teria sido torturado por traficantes do Complexo da Maré, na Zona Norte, por ter se envolvido com o Daiane Rodrigues, uma das mulheres de Marcelo Santos das Dores, o menor P, chefe do tráfico na região, preso em 2014. No ano passado, esta foto também chamou atenção pelo lado negativo. circulou na internet a imagem do jogador fazendo um gesto característico da principal torcida organizada do time carioca, ao lado de uma suposta carreira de cocaína, em cima da mesa.